O evento da noite, hein? O evento dessa noite de sábado chama-se Mauro César Pereira, que, mano, eu tava assistindo aqui o Flamengo e Fluminense pela semifinal do Carioca, que eu acho que é isso, não sei também, mas enfim, tava assistindo lá e o Mauro César pistolando, velho, falando, nossa, mano, o bicho saiu da casinha mesmo e aí eu fui pro Twitter, mano, é óbvio que a galera já, o bicho já tava lá no Trends, aliás, mas tem uma parada aí que ele falou aí, que eu vou dar razão pra ele, no, mas vocês vão entender o que acontece que isso acontece, mas, né, ele primeiro que viralizou aí no Twitter foi ele falando da arbitragem, né, o Flamengo também nem fez diferença, mas o Flamengo ganhou aí, é, empate 0x0, chegado no primeiro jogo, e o gol do Pedro aí, que da time meio que matava o jogo, foi anulado, e aí olha o que ele falou aí, ó, quando, quando o juiz foi pro VAR, enfim. Pode olhar, se tem o impedimento do Pedro, ok, pode até observar, não tem, ó, e o Arrascaeta parte do próprio campo, é uma brincadeira parar pra revisar esse lance, gente, me desculpe, achar que qualquer contato nas costas é falta, é realmente não é futebol, é uma piada a arbitragem do Campeonato do Rio de Janeiro, o senhor Wagner Magalhães, péssimo dos péssimos, tá aí de novo, e o senhor Rodrigo Nunes, tá péssimo, é realmente uma piada isso aí, sinceramente, achar que isso aí é falta, o que é, não se joga, ele deu falta, pode olhar, se tem um impedimento. Foi de neta agora, é uma brincadeira, mas olha aqui, ó, com todo respeito, foi falta, pô, ah, tudo bem, não foi um baita toque, assim, mano, mas foi falta, o Luiz Araújo chega nas costas do Ken, e empurra, e aí na sequência, na real, eu, eu, lance assim, eu acho mais bizarro que o lance, acontece lá atrás, e depois tem toda jogada, tudo bem, foi na origem, foi, mas eu não gosto quando, acho meio estranho quando anulagou assim, mas de qualquer forma, já que tá dentro do protocolo, né, mas, cara, foi falta, né, e aí ele reclamou como se o mundo tivesse acabado, inclusive, eu não sei qual jogador que tava na transmissão, eu vou ficar devendo pra vocês, mas ele fala, pô, eu não sei se foi uma indiretinha ali, mas ele falou, ó, eu como joguei, qualquer contato nas costas desequilibra, né, então, ó, daí ele falou, ó, o Keno deu uma valorizada, mas, pô, foi falta, enfim, e aí o Mauro, mano, ficou pistola, e a galera lá, quem não tá assistindo o Fla-Flu no canal Gold, tá perdendo o Mauro Cesar Prime, a melhor versão dele, né, vamos ver se a galera tá achando que foi falta aqui, ó, vamos pegar aqui no goleado aí, porque tem uma galera, tipo, aleatória, assim, o time tá praticamente classificado, ele chorando por um gol bem anulado, é, esse é torcedor, não deveria nem opinar, Maurinho tá gritando muito, se fosse ao contrário, ele não ia reclamar, clubista demais, né, não sei como um cara desse ainda tem espaço nas emissoras, mas Maurinho, o Titinho falou que esse campeonato é o melhor e mais difícil estadual do país, foi igual o gol do Botafogo, com o juiz brasileiro, isso é falta, é verdade, o gol do Botafogo na Libertadores teve uma falta ali e não foi anulado, mas foi falta também, o cara vai pelas costas ali, todo contato nas costas é falta, a gente, é, ah, você pode até julgar a intensidade, mas de maneira geral, você aprende isso na primeira aulinha sua da escolinha de futebol, que você, o contato ali nas costas, né, a disputa é do famoso jogo de corpo, essa disputa, ela tem que acontecer ombro a ombro, né, mas a galera pesou pra caramba na do Mauro, alguns com certa razão, né, e tal, mas, enfim, é, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é de hoje também, ó. Pô, temos um palteiro pra imprensa esportiva, né, vamos contratar o André pra ele dizer o que que a imprensa deve falar ou não deve falar, né, deve ser um experiente jornalista, né, esse assunto é abordado, talvez, porque o Fluminense tá a três jogos sem ganhar um clássico. Caramba, mano, o homem foi, ativou o modo Maurinho mesmo, né, mas ó, vou falar uma coisa, eu acho que ele deu uma viajada da arbitragem mesmo, acho que nada a ver isso aí, primeiro que não fazia diferença no jogo, segundo que pra mim foi falta ali, mas ele falou uma fita que era verdade sobre o Diniz, cara, falou, pô, o Diniz, ele é muito chato, ele reclama todo jogo, ele apita jogo e isso, aquilo, e o Diniz é muito chato mesmo, só que o Diniz, ele é protegido pra caramba pela mídia, né, pelo menos, assim, o que eu enxergo, assim, eu acho que é, porque, pô, teve um episódio lá com o Tietchan e tal, tudo bem, pô, acontece sim, mas ele passa muito do ponto, né, com o juiz e tudo mais, igual falou, pô, a Bela tem seus exageros? Tem, sim, só que o Diniz, ao meu ver, na minha humilde opinião, quem sou eu, né, eu acho que ele é pior que o Abel, eu só, só um palpite aqui, porque, ó, tudo bem, o Abel já fez de tudo, né, o Abel já encarou jogador adversário, já fez isso, aquilo, mas eu nunca vi o Abel indo ali no bagulho desse cantinho, onde que o cara foi cobrar o juiz, velho, a Raiza Simplice postou aqui, ela, acho que ela é, se não me engano, ela é setorista do Flamengo, mas, cara, olha onde ele foi, depois ele tomou amarelo, né, achei bem barato ainda ele tomar amarelo pra onde ele foi ali, e, mano, seguiu reclamando pra caramba, e eu falo, mano, eu acho, não, normal, ali onde ele foi é meio bizarro, assim, porque ele realmente foi lá no escanteio, né, assim, mas, mano, eu vou falar que só ele faz isso, que acontece só no jogo dele, só no Flamengo, acontece todo jogo do técnico passado, ponto, de brigar, de discutir, de sair da área técnica, né, aliás, a área técnica é uma das coisas mais inúteis do futebol, porque ninguém respeita a área técnica, né, nenhum técnico respeita, mas a questão é do lance, realmente, dele fazer isso várias e várias vezes aí durante qualquer jogo, e ninguém fala nada, né, cara, olha lá, o Diniz tá errado, mas que deveria ser expulso ao árbitro, tanto o VAR quanto o de campo, expulsos da profissão, o Fluminense faz o que quer, essa arbitragem é uma verdadeira vergonha, por isso o futebol brasileiro nunca será respeitado, o mesmo lance aconteceu na área do Fluminense, Renato Augusto empurrou o Fabrício Bruno e não foi marcado nada, você tá falando do lance do gol, né, mas pegando aqui a questão do Diniz, eu acho que ele realmente passa bastante, né, mas, né, eu, pelo menos eu não me lembro de alguém da imprensa, assim, foi hoje só o Mauro, assim, falando dele, mas a Raíssa acabou filmando aí, mas ele realmente, ele não sei nem porquê, tá, eu não sei nem porquê, o Diniz, ele é muito protegido da mídia, e eu não sei nem falar porquê pra vocês, porque assim, né, ganhou Libertadores, da hora e tal, mas, pô, ele já, já tem uns aninhos de carreira aí, tá, não, o cara começou agora e foi lá e ganhou Libertadores, não, tá mó cota aí, e mesmo antes da Libertadores, a galera já pagava um pau por causa do estilo dele, eu particularmente não gosto, eu acho muito, é, muito, eu nem sei dizer qual que é a palavra, eu acho muito inconsequente, tá ligado, porque assim, tudo bem, ganhou Libertadores, mas a gente sabe que se não fosse o Enervalência, porque foi bizarro aquele jogo contra o Inter, assim, então, mano, se você analisar mesmo, enfim, né, mas vocês estão ligados como que é, né, e ficou nisso, os dois personagens, o jogo 0x0, que já tava praticamente ganho pelo Flamengo, o Fluminense precisava ganhar de três gols de diferença, poderia acontecer? Poderia, mas hoje o Flamengo não tá tomando tanto gol quanto ano passado, né, então ficou 0x0 bem bosta, teve aí o lance do gol movimentado, essas tretas aí, mas acabou não dando em nada e agora eu acho que o Flamengo vai pra final do, do Carioca, pega o Real Madrid finalmente, e aí depois vai disputar, disputar um quadrangular final contra, sei lá, o Volta Redonda, mas também não me peço pra entender o Campeonato Carioca, até porque o Paulista também é confuso, beleza? Deixa seu comentário aí, seu like, tamo junto.